A gente tem permissão do porteiro. Mas o porteiro não manda no prédio. Ah, você? A gente... Agora que eu falo de cash. Bota aí. A gente tá gravando aqui tranquilo. Quem, 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 quem? Bitch! Bitch! Jogo esse peixe, oh my jeans and my neck. Claro que eu falo de cash. To want to vip, me sinto com cash. Passo com cheiro de sangue. Caburo a crema na pit de glass. Fumo e já fico mais leve. Cheiro de kank infesta no meu pé. Tiro os vizinhos do céu. Jogo esse peixe, oh my jeans and my neck. Claro que eu falo de cash. To want to vip, me sinto com cash. Passo com cheiro de sangue. Caburo a crema na pit de glass. Cheiro de kank infesta no meu pé. Tiro os vizinhos do céu. Tiro os vizinhos do céu. E as piu do pacote que eu jogo na fã. Me sinto gringo e nem fui pro U.A. Minha bitch é rico e mexendo palma. Meus cria sabem o papo 10. Coloque o dinheiro primeiro que a fama. Enquanto esses cara falam na internet. Eu viro empresário e sustento minha mama. Extraordinário, rico empresário. Cheio de lanche, teu cheiro de otário. Encarregado, difuso cromado. Hoje que eu mato, cês pro Bolsonaro. Tô vendo esse otário fazendo fofoa. Enquanto meus beats tá fazendo a grama. Se tu quer fumaça então não se sufoque. Te corto no meio sem usar cartona. Jogo esse peixe ao my jeans and my neck. Fui que eu falo de cat. Tu want to vip e me sinto concreto. Passo com cheiro de sangue. Caburo a crema na pit de glass. Fuma e já fico mais leve. Cheiro de can que infesta no meu pé. E os vizinho do salem que eu tiro os vizinho do salem. A 12KM tu ouve o meu stare. Oitala me de boa, eu assisto uma série. Deixa assim de caçuda quando meu grave bater. Eu te deixo puto quando me vê no cibete. Fica muda quando abre meu peixe. Ela baixa a calça e me acalma igual CBT. Ela chupa tudo depois ainda quer beber. Sentindo Buda com a vura não tem HCM. Parece sangue e suga tão torcendo pra eu me perder. Uga uga do passado eu passei você. Sentando a minha reta tu vai ouvir pré. Preparado pra caralho. Essa beat tá preparado pro caralho. Prepara pra parar tu não vai tapar. Eu paro tua rima de olho fechado. Com os beat bolado me sinto papato. Michael John pulando no meu sapato. Fiz todos seus hits de improvisado. É claro que eles acham que eu sou mais chato porra. Joga esse peixe ou my jeans e my neck. É claro que eu falo de cash. To want to vip me sinto com clé. Passo com cheiro de sexo. Caburo a crema na pit de glass. Fumo e já fico mais leve. Cheiro de can que infesta no meu pé. E aí 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 E aí